O resto eu vejo depois Mas só em pensar que Com a sua face Tudo o que eu pedi Se só você que me desce Aí pensando Deus Se esse quarto falasse Mas Não vejo mais aquela Tão bela e singela E nem dá Se eu ouço o evangelho Através de alô Se passou pela favela Porque alguém me... Me deixou por aqui Aprendi a viver Um tempo sozinho Mas eu... Pra mim é dia Mas posso mudar Mas com isso é questão de tempo Então isso nem tenho muito Nem curto ficar de canto Eu prefiro suar Quando eu me vi Eu pensei Que Eu pensei Eu acho que O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?